Aqui é do Parque do Lago, onde vai acontecer mais uma cão-minhada. Você que tem seu cãozinho, preste atenção aí, que além da cão-minhada, tem muitos benefícios para o seu cãozinho, como, por exemplo, a vacina antirrábica, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. O Davison foi o criador dessa lei, o vereador Davison criou essa lei da cão-minhada, né? Isso faz o cão se sentir importante, porque o cão precisa de interação também, né, Davison? E essa lei veio de encontro a isso, né? Os cães passeando junto, né? Muitas pessoas falam, pô, vão brigar, vão se estranhar. Isso faz parte da vida animal e a cão-minhada acontece mais uma vez nesse próximo domingo. Bom dia. Bom dia, Beto. Bom dia, Daesh. Bom dia a todos os amantes aí dos animais. É a nossa segunda cão-minhada. Fico muito feliz em poder estar tendo essa autoria, né, que institui aí a cão-minhada no nosso município. Aqui no lago, sábado, dia 2, às 9 horas, onde quero aproveitar e convidar as pessoas que têm o seu cãozinho. As pessoas já vêm pra cá fazer a caminhada, né, Beto? Então agora nós vamos fazer a cão-minhada, que é uma oportunidade que a gente tem de, junto com o cachorrinho, interagir, desestressar o cão. O cão precisa sair, precisa olhar, ver a luz do dia, né? E acho que é uma oportunidade aí de estar dando a sua cão-minhada aí nesse sábado, às 9 horas da manhã, aqui no lago, nesse local maravilhoso, gostoso, muito bem cuidado. Quero agradecer, né, a Secretaria de Meio Ambiente, em nome da Marinha, que prontamente já desenvolveu o projeto, já vamos fazer essa caminhada, junto com a parceria, com a Uniara, quero cumprimentar o Gabriel, que ele é o coordenador lá do curso de veterinária da Uniara. O Beto, nós vamos ter os veterinários da Uniara aqui, nós teremos também vacinação, então acho que é uma oportunidade aí de fazer bastante coisa interessante aí pros cãezinhos aí nesse sábado. Bem, aqui é um local, o Parque do Lago, a gente vê dezenas de pessoas todos os dias fazendo caminhada, uns com os seus cães aí presos na coleira, outros com seus cães já acostumados a andar solto, né? Vai ser legal reunir esse pessoal aí, né? E deixar os cães ali se interagirem, um conhecer o outro. Ô Beto, é assim, alguém me pergunta, Davi, mas você vai juntar um monte de cachorro, mas aí lógico que cada um conhece o seu cachorro, sabe que os cães de grande porte, tem que ter uma focinheira, né? Trazer o seu saquinho, né? Sua pazinha, né? Tem que cuidar do nosso local aqui, cuidar do nosso espaço, né? Eu acho que é uma forma até de respeitar o nosso espaço, o espaço do outro, né? Então eu peço para que venham, tragam a coleira, né? O cachorro que for um pouquinho mais afoito, vamos dizer, coloca lá uma focinheira e eu acho que é uma oportunidade aí desses cachorrinhos se interagirem. É preciso algum tipo de inscrição para participar do caminhada? Eu disse domingo, mas é sábado agora? Não, não precisa, não precisa. Eu quero aproveitar, quem quiser doar um pouco de ração, é uma oportunidade que as ONGs, no qual eu já quero agradecer também a participação das ONGs, eu vou falar os nomes que eu vou esquecer, então todas as ONGs, depois a Marinha vai poder estar falando um pouquinho sobre as ONGs, vão estar aqui presentes. O cara agradeceu o pessoal do Canil também, que vai estar aqui presente. Então quem quiser, de forma voluntária, doar um pouquinho de ração, para a gente levar para essas ONGs, será muito bem-vindo. Nós vamos disponibilizar aqui alguns locais com água, para os cãezinhos estarem aqui se hidratando. Nós vamos ter um espaço maravilhoso aqui para fazer a caminhada. Nove horas ainda não está muito quente, nós temos aqui muita sombra. Então acho que vai ser um dia muito bom, muito alegre. Tá certo, você não precisa nem fazer inscrição, nada. É só pegar o seu cãozinho, vir para cá, vem com a família toda, traga o seu cãozinho, vai ter aquele bate-papo entre as pessoas, é claro, e aquele bate-papo na língua deles também, entre os cães. Roberto, nós teremos a oportunidade de ter aqui os veterinários, onde cada dono quiser conversar, perguntar, às vezes fazer uma consulta ali prévia, fazer um levantamento do estado de saúde do cachorro, falar sobre o novembro azul, o outubro rosa dos cachorrinhos, acho que é importante isso. Então nós teremos aqui os profissionais na área onde vai poder estar esclarecendo. O ano passado, Beto, eu não tenho cachorro, meu espaço em casa, eu não tenho espaço para casa, adoro cachorro. E na primeira cão-minhada tinha uma moça, uma senhora, ela estava com dois cachorros, um em cada coleira. Aí eu falei, posso passear com um? Ela falou, claro. Aí eu tive a oportunidade de ir a um boxe, eu adoro boxe, eu já tive boxe. Então se alguém tiver dois cachorros, eu estou disposto a ir cá, a fazer uma cão-minhada. Eu vou cão-minhar sem cachorro, mas se aquela senhora do boxe estiver me ouvindo, traz o boxe que eu vou cão-minhar com ele aqui em volta do lago. E aí fica a dica, né? Se alguém não tem o cachorro em casa, pega o cachorro do vizinho, pega o cachorro do vizinho. Pega o emprestado do vizinho. Pega o emprestado, mas vem para cá fazer essa nossa cão-minhada. Dá certo. Conversei com o Dato. Você fala com a Marinha também? Marinha, esse daqui é o nosso lado. Bem, Marinha. Além dessa cão-minhada, que vai ser muito legal, o tempo vai estar legal nesse próximo sábado para que a cão-minhada aconteça de forma tranquila. Teremos também aqui a vacinação antirrábica, que é muito importante. Uma pessoa vai trazer o cão e pode vacinar o seu cão contra a raiva. Bom dia, Marinha. Bom dia, Beto. Bom dia, Adalberto, da equipe da Saudades FM. Sim, é importantíssimo ressaltar que a vacinação antirrábica, que estará acontecendo, são 200 doses. O pessoal da Uniara vai estar nos apoiando nesse sentido, na questão da aplicação. Então, se a pessoa não vacinou ainda, tem alguma dúvida quanto a isso, eles estarão aqui, os profissionais, esclarecendo isso. E é bom, Beto, sempre fazer esse trabalho de prevenção. O Dabso tocou no assunto legal, né? Há cachorros que são mais agitados, né? Há cachorro de porte grande. É preciso, a pessoa conhecendo o seu cão vai saber, né? Se é bom utilizar uma focinheira, mesmo porque vai ser bastante cães presentes nessa cão-minhada. Exatamente. A maioria dos cães, eles são sociáveis, né? Mansos, enfim. Se tiver algum animal que é um pouco mais bravio, ou que a pessoa sabe que é um animal que possa estar estranhando outros animais, é importante, além da guia, né? O uso da focinheira, né? Então, cada um sabe o animal que tem, né? A gente tem uma relação de animais considerados, né? De raça perigosa. Então, é importante que essas raças façam uso de focinheira. Bem, então, domingo, a concentração vai ser aqui no parque... Sábado, estou com domingo na cabeça. Próximo sábado, cão-minhada, aqui no Parque do Lago. A concentração vai acontecer a partir de que hora, Marinha? A partir das 9 horas da manhã, aqui no parque, que é um espaço maravilhoso. A gente convida toda a população que venha com seus cãezinhos, terá sorteio, brindes, enfim, vai ser bastante interessante. Ressaltando também, Beto, que a gente vai trazer os animais do canil municipal para a feirinha de adoção. Então, também, quem estiver interessado em fazer uma adoção de um animalzinho, a gente estará aqui com alguns animais do canil. Que legal. Se você pretende adotar, então, já traga uma coleirinha, né? Pode adotar e já sair cão-minhando. Exatamente. A gente conta com a participação da população. Se alguém tiver dúvida, pode estar entrando em contato com a gente lá na Secretaria, no 3383-4060 ou 3383-4055, Beto. Não se esqueçam, então, próximo sábado, às 9 horas da manhã, aqui mesmo no Parque do Lago, onde nós estamos, a segunda cão-minhada aqui de Matão, a lei do vereador Davison, que entra em vigor mais uma vez. Traga o seu cão, venha com toda a família, vai ter vacinação, vai ter veterinários aqui. Se você tiver alguma dúvida de alguma reação do seu cão, o pessoal vai estar aqui, o pessoal da Uniara, para orientar vocês. Pode vir você aqui de Matão, você da região que tem seu cãozinho, quer vir para cá, porque vai ser muito legal. Reforça o convite aí, Mariana. Então, mais uma vez, reforçando, a segunda edição da cão-minhada, acontecerá sábado agora, dia 2, a partir das 9 horas, aqui no Parque Ecológico, no Lago, ao lado da Secretaria de Esportes. Tá certo, todo mundo, então, está convidado para trazer o seu cãozinho para cá no próximo sábado, a partir das 9 da manhã. Tchau, tchau.